Então, pessoal, não tem jeito, obrigado, não tem jeito, isso que eu coloco para vocês é uma questão estratégica, cara, uma questão estratégica, uma questão estratégica, a gente briga pelos interesses do Brasil, pelos interesses do nosso país, e esse problema da bomba atômica foi um problema sério, rebentaram tanto com o Brasil que hoje a gente depende da Rússia, depende da China, nós dependemos do BRICS. Nossa, a gente foi para o BRICS, a gente vai ser o caçula, vai ser defendido pelos irmãos grandes, China, Índia e Rússia, que tem bomba atômica, é um fato, cara, o Brasil vai ser o caçula da família BRICS, o caçula, porque ele não tem como se defender, os outros irmãos tem porrete, né, a Rússia tem 7 mil porretes, a Índia tem os dela lá, a China também, o Brasil depende, por quê? Por causa desses idiotas que nós tivemos aí, por causa desses imbecis, a bomba estourou no colo do Bolsonaro, essa que é a verdade, a bomba estourou no colo dele. Ô tio Nissan, se teremos a bomba, como é que eu vou saber, gente, depender de mim tinha ontem, depender de mim o que precisava fazer agora, o legal é saber, esse vídeo aqui é fazer bomba, mas não depende, né. Então, vamos lá. Obrigado.